Olá pessoal, Antônio Nelson aí do canal Nativas do Oco. Sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigado a todos que estão acessando o nosso conteúdo aí. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui uma isca. Eu fui verificar, ela está um pouco pesada e eu não vi sinal nenhum de abelha. Aí a gente vai verificar para ver o que tem lá dentro, o que capturou, galera. Aí eu resolvi compartilhar com vocês esse momento aí. Bacana? Mas antes, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixe um like, compartilhe o vídeo e muito obrigado a todos. Vamos para o vídeo então, galera. É uma isca que está armada nessa árvore aqui. Já tem um tempo para armer essa isca aqui. Vou mostrar para vocês porque fui pegar essa isca aqui, ela está pesada. A gente vai verificar. Essa isca é bem antiga aqui. Eu vou estar abrindo ela aqui, tirando esse prástico e a gente vai ver o que tem lá dentro, pessoal. Parece que capturou alguma coisa, mas diferente. Tem que tomar cuidado para não... Porque pode ser cobra também. A gente vai verificar com muito cuidado aqui. Bacana, galera? Daqui a pouco eu mostro mais aí. Aí, pessoal, retirei o prástico para ver. Está cheio de folha, inclusive folha bem verde. Lotado de folha. Vamos ver o que tem lá dentro. Parece que é um níndio, algum bicho. A entrada aqui é bem grande. Dá para passar uma cobra aqui também tranquilo, mas cobra não carrega folha assim. Vamos ver o que é. Se tem alguma coisa aqui dentro. Deixa eu virar aqui. Difícil aqui, porque eu estou sozinho aqui. Vou filmar. Olha só, pessoal. É um gambazinho. Ele parece com rato, mas não é rato não. É um gambazinho. Ou isso é rato, hein? Não sei se está dando para ver, mas acho que é um rato. Ou é um gambá cuica. Acho que é um gambá cuica. Porque esse gambazinho pequenininho. Não está dando para ver direito, porque ele é a folha aqui, ó. Consegui pegar ele, olha. É um gambazinho cuica. Olha só. Entrou dentro da isca e está morando aqui dentro da isca. Olha aí, pessoal, que fantástico. Olha aí, pessoal, pegando ele de frente, olha. Olha o olho dele, que tamanho do olho. Vou deixar ele aqui dentro. Vou voltar com a isca para o mesmo local. Vou deixar ele morando aí. Eu conheço, pessoal, como gambazinho cuica. Bacana. Pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa um like, comenta e se inscreve no nosso canal. Toda vez que vocês for verificar a isca, toma muito cuidado, tá, pessoal? Esse gambazinho também morde muito. Ele é um pouco perigoso. Ele morde. A mordida dele dói pra caramba. Bacana. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dei uma ajeitada aí na isca. E vou deixar ele quietinho aí, ó. Gambazinho cuica. O que é que éations pineazinho? 攻.